Rude Boy on the beat Nós superamos então domos graças a Deus Nenhum ator é maior do que Deus Nada do mundo é maior do que Deus Isso é profundo, repassa pros teus Nós superamos então domos graças a Deus Nenhum ator é maior do que Deus Nada do mundo é maior do que Deus Isso é profundo, repassa pros teus Mano não chora, olha o que você já superou Quantos desertos tu atravessasse Encarando esse mundão face a face Lembra de provas que tu já passasse Agora tá confortável Tô mais ou menos saudável Tô mais ou menos pacífico Isso me lembra um versículo Deus é o primeiro e único capítulo Monoteísta convicto Creio além do mundo físico Sonhei que te leva o caminho azul Tomando vinho em um e o azul Quando você aprende a se disciplinar As coisas começam a mudar pra tu Olha os espinhos nas rosas Separa os leões das cobras Transforma os versos em notas Que coisa miraculosa Que coisa miraculosa Vida louca, cabulosa Olha pro molho que teu salvo tem Multiplica essas de senha O saldo cresceu no nubank Com mil pensamentos afrenta Eu não vou parar Tenho lutas pra ganhar Tem que estar de evacuação Minha hora vai chegar Pegue em frente, irmão Não desiste, não Vem do céu Vem do céu Um milagre Tua vitória Enfim Vai acontecer Vai acontecer O teu futuro pertence a Deus Ele não desiste dos seus Abre um lar pro povo passar E meu Deus que fez o sol parar A dor não é maior que o sonho Continue tentando Deus vai guiar Nós superamos então damos graças a Deus Nenhuma dor é maior do que Deus Nada no mundo é maior do que Deus Isso é profundo repassa pros teus Nós superamos então damos graças a Deus Nenhuma dor é maior do que Deus Nada no mundo é maior do que Deus Nada no mundo é maior do que Deus Isso é profundo repassa pros teus Se inscreve no Instagram Não desiste, não é maior do que Deus Vai acontecer Ahorr o que Deus Não desiste, não é maior do que Deus Não desiste, não é maior do que Deus